Amigo por favor Não vou aguentar Atende o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Fico triste, abandonado Pensando em você Eu sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo não mais se enganar Juro que vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que penso nela Não vou aguentar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que penso nela Não vou aguentar De Alcântara E manda montagem Atende o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Fico triste, abandonado Pensando em você Eu sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo Não mais se enganar Juro que vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que penso nela Não vou aguentar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que penso nela Não vou aguentar Não vou aguentar Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Que amor existia Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto um dia Ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia E outra metade Saudade Junta com a solidão Junta com a solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só queria Agonia de sá Padruga da fria Só a te esperar E noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria Agonia de sá Madruga da fria Te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço Dessa saudade A falta que você me faz Se não esquec Eu te amei Não mereço E o meu coração E o meu coração Eu te amei Me entreguei demais Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim, e quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim, e quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Ainda não me chama de meu nego Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu nego Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chama de meu nego Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu nego Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Eu sei que você poderia Ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu nego Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu nego Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer De Alcântara E banda montagem Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado Aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E aí Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu E é só meu E é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Eu vou contar até três E vou te esquecer E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É, não deu fazer o quê? Eu ri Quando soube por aí que você disse que sabe melhor Sozinha E eu vou sentir saudade do tempo em que você Era minha Eu pensei Tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que o queriano faz Sem milhas Mais rápido do que o flash dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É, não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É, não deu fazer o quê? Eu ri Quando soube por aí que você disse que sabe melhor Sozinha Sozinha Que eu vou sentir saudade do tempo em que você Era minha Eu pensei Tadinha Eu te esqueço Mais rápido Mais rápido do que o queriano faz Sem milhas Mais rápido do que o flash dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É, não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É, não deu fazer o quê? Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que eu penso nela não vou aguentar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela não vou aguentar Atende o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Fico triste abandonado pensando em você Eu sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Mas não faz isso não Te prometo não mais se enganar Juro que vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela não vou aguentar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela não vou aguentar Atende o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Fico triste abandonado pensando em você Eu sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo não mais se enganar Juro que vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela não vou aguentar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela não vou aguentar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que penso nela não vou aguentar Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz De Alcântara E banda montagem Que amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só queria agonia de sá Madruga da fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de sá Madruga da fria Te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu te amo 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 Olha você tá ouvindo sim E quem disse não Pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa É paixão demais É paixão demais E é o cantro e manda montagem ao vivo Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Olha como ela te abraça Olha você tá ouvindo sim E quem disse não Pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Ainda não me chama de meu negro Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu negro Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É tão difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunçar A minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chama de meu negro Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu negro Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É tão difícil de esquecer Eu sei que você poderia Ter escolhido É menos complicado É menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chama de meu negro Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu negro Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu negro Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer De Alcântara e Banda Montagem Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado Aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu E é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Iê, 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 iê Não deu fazer o que? Diga Alcântara e Banda Montagem Eu ri Quando soube por aí que você disse que sabe melhor Sozinha E eu vou sentir saudade do tempo em que você era minha Eu pensei, tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que o queriano vai sem milhas Mais rápido do que o flash e dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Um, dois, três Não deu, pera, eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três É, não deu fazer o que? Eu ri Quando soube por aí que você disse que sabe melhor Sozinha Sozinha Que eu vou sentir saudade do tempo em que você Era minha Eu pensei, tadinha Eu te esquecer Eu te esquecer E vou te esquecer E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três É, não deu, pera, eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três É, não deu fazer o que? É, não deu, pera, eu vou contar até três Rồi có một ngày Sẽ một ngày Chính chiến tàn Anh chẳng còn chi Chẳng còn chi Ngoài con tim héo Em ơi Xin trả lại đây Bỏ lại đây Thép gai răng với lũy hào sâu Lỗ trâu mãi với những địa lôi Đã bao phen máu anh tuôn Cho còn lại đến mãi bây giờ Trà súng đan nay Ôi sạch nở sông núi rồi Anh trở về quê Trở về quê Tìm tuổi thơ mớ năm nào Vui cùng ruộng ướm Cùng đàn trâu Với cây đá không trúc hàng câu Với con đê có chiếc cầu tre Đã bao năm vắng chân anh Nên trở thành hoang phế Dòng đê Rồi anh sẽ Dồn căng nhà xưa Rồi anh sẽ Đón cha mẹ về Rồi anh sẽ Sang thăm nhà em Với miếng cầu Với miếng trâu Ta làm lại Từ đầu Rồi anh sẽ Dìu em tìm thăm Mộ bia tính Trong nghĩa Địa buồn Bạn anh đó Đang say ngủ yên Xin cảm ơn Xin cảm ơn Người năm xưa Để có một ngày Có một ngày Cho chúng mình Ta lại gặp ta Còn vòng tay mơ Dòng thương mến Bao la Chuông chùa làng xa Chiều lại vang Bếp ai lên Khói ấm tình thương Bát cơm rau Thắm mỗi tình cười Có con trâu Có nương rau Thiền đường này Mơ ước Bao lâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn